Bom, em Tumtum, a 382 quilômetros de São Luís, o carnaval foi marcado, foi por muita chuva, viu? É, muita chuva, Roberto. Os ambulantes acumularam prejuízos, mas nada mesmo tirou a alegria da população. A banda Coco Louco de São Luís comandou a animação e foi atraindo borboletas que pousaram nessa festa e espalharam a essência do carnaval, a alegria. Como nessa manifestação popular, a mistura é uma palavra que se encaixa muito bem com a mistura de ritmos e de classe social. Em Tumtum, o carnaval foi pra lá de animal. Graças a Deus, tá 100% ótimo. Trouxe caçom também. Até a minha filhinha, Belinha. Maravilhoso. Teve também médico viajando quase 200 quilômetros só por causa dessa folia. Tumtum é uma região muito boa, o pessoal é acolhedor. É um carnaval muito bom. O importante do carnaval é a paz e a união da população. No carnaval de Tumtum, água não faltou. Aqui, a festa foi ao lado do piscinão. E como já era de se esperar, o Tumtumense brincou debaixo de muita chuva, mas nada que desanimasse o folião. Nós estamos ligados. Tumtum, tá tudo de bom. É só folia, tudo de bom. Mas como nesse período tem muita gente querendo faturar, alguns acabaram ficando no prejuízo, porque as vendas caíram bastante em relação aos anos anteriores. Tá mais fraco que os outros anos, a gente vendia mais. Tá vendendo mais pouco. O faturamento esperado, os ambulantes não levaram pra casa. Mas para eles, não há falta de dinheiro que tire o brilho e a alegria do carnaval, seja debaixo de chuva ou de sol. Uma bichana, uma bichana, uma bichana, uma bichana... Opa!